Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha. Vamos ao vídeo! E Dalina consegue o cartão que o Queiroz deixou para Guiomar e é um cartão do antigo salão da Esté. Está escrito o nome da Esté, Esté de la Mara e o endereço do antigo salão. E aí Dalina fica olhando e diz, hahaha, então a perrapada tem sobrenome e endereço, um lugar de onde venho. E Dalina fica olhando para o cartão e repetindo, Esté de la Mara. Nisso o Leopoldo entra e diz, ainda acordada? E Dalina, E Dalina diz, agora eu consigo saber de onde vem essa baronesa Esté de la Mara. É, tem sobrenome a perrapada. Resta saber o que late desse sobrenome. Cartão vermelho. Moça não usa cartão e quem dirá vermelho? Leopoldo. Leopoldo diz, conversa e diz a tanta Esté, é o nome da moda, nós mesmos conhecemos várias. E aí Dalina diz, nenhuma dela amare. E o Leopoldo diz, o comendador não deu esse cartão para Guiomar. Ele não disse que tem contos aparentes na Bahia, então, francamente, Dalina, se fosse um nome raro. Mas Esté é um nome comum. Deve ser uma prima dele, uma irmã. Leopoldo diz, conversa. E Dalina lê o cartão. O lugar onde eu passei os melhores momentos da minha vida. E o Leopoldo diz, ah, Dalina, deve ser uma fazenda de cacau, um restaurante, né? E aí Dalina diz, eu não acredito nisso. E o Leopoldo diz, o comendador é um homem influente. Você não vai querer ter como inimigo um homem influente da corte, Dalina. E Dalina diz, está certo. Mesteira minha, eu não vou pesquisar para saber quem é essa Esté de la Mare. Mesteira minha, Leopoldo diz assim, espere, Dalina, sim, espero. E sai, enquanto isso, Guiomar está dormindo, bate na porta. Guiomar acorda assustado, abre a porta e é o Bartolomeu. E diz que Guiomar se enganou. E Guiomar diz, espera aí, você bateu na minha porta? Não bateu? Me enganei? Como assim? E o Bartolomeu diz, se enganou quando eu vim visitá-la, quando você estava doente. E Guiomar diz, ah, já sei. Você se preocupa com os cachorrinhos, gatos, gambás, qualquer tipo de animal comigo também, não é? E o Bartolomeu diz, você está errada de novo. E Guiomar diz, quer tomar banho comigo de novo, seu Bartolomeu? E o Bartolomeu diz, chega. Eu só quero dizer que eu agradeço a senhora por ter me ensinado que o prazer não precisa estar vinculado com os sentimentos. E a Guiomar diz, ah, aluzia. E o Bartolomeu diz, aluzia o passado, um lindo passado. Mas agora eu vou à batalha, Guiomar. Isso sim, com novos amores. A Guiomar fica super incomodada, expulsa o Bartolomeu do quarto e diz que vai se vingar. E no dia seguinte, na ouro verde, Jesus vai falar com a Zumira. Jesus diz que tentou falar com o Dário, mas ele não quer mais falar com Jesus. E a Zumira diz que o Dário está com ciúmes, porque Jesus e ela vão casar. E Jesus diz que sabe que se o Dário for contra, a Zumira não vai ficar feliz no casamento. Enquanto isso, o Dário está num cantinho e o nojento do Clemente se aproxima como uma cobra. E diz, é, se eu fosse você, eu também ficaria contra esse casamento. O pai é só um, ele vai querer tomar o lugar do teu pai. O pai é só um, não é, Dário? É, concordo com você. Eu também não aceitaria que outro homem tomasse o lugar do meu pai, não. E se você quiser um amigo, não vai ficar sozinho, não. Eu sou seu amigo. Eu conheço o seu pai, posso lhe contar várias histórias do seu pai. E o Clemente fica envenenando o Dário para ele ficar ainda mais contra o casamento da Zumira. Enquanto isso, na estalagem, Guilmar acorda sedinho e está terminando de escrever um anúncio para o Jornal do Bartolomeu como vingança. E uma carta para o Queiroz. Nisso, a Luzia entra no quarto para arrumar e a Guilmar vai procurar o cartão que o Queiroz deixou para ela e não encontra e pergunta se a Luzia viu. E a Luzia diz que não. E a Guilmar fica desesperada e corre para tentar descobrir quem pegou o cartão que o Queiroz deixou para ela. Ela nem desconfiou da cobrinha da Luzia, né? Enquanto na Uro Verde, Abelardo, Leopoldo e Dalina estão tomando café da manhã. E o Leopoldo e o Abelardo estão conversando sobre o Isidoro, que quer o cargo de secretário da associação. E que ele vai para a corte a trabalho, para o banco. E a Idalina fica muito interessada no assunto. E o Leopoldo diz para a Idalina não se meter nisso. E o Isidoro chega para tomar café da manhã e a Idalina é toda simpática, diz. E o nosso barão, Isidoro, já está acordado? Com certeza já está na plantação. E o Leopoldo diz, nosso barão, oi, Idalina. E a Idalina diz, ah, mas está um dia tão lindo. E a Isidoro diz, nem está tão lindo assim, está cinza, dona Idalina. E a Idalina diz, eu vou dar um belo passeio e sai. E o Leopoldo diz, não sei se eu fico feliz com esse bom humor. Eu acho que já estou acostumado com o mau humor, que dá até medo quando ela fica de bom humor. E a Estédia diz que também sente medo. Idalina vai à cozinha e manda o escravo pessoal dela ir chamar o Isidoro urgentemente. Enquanto na morro alto o Higino está super preocupado pela demora da carta de alguma coisa falando sobre o baronato. E a Bárbara diz, mas você disse que não precisava me preocupar e o Higino diz, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu tenho que fazer alguma coisa, Bárbara, não podemos depender só daquele comendador amigo do barão. E o Higino sai e a Bárbara diz que também vai sair, que vai a Ouro Verde ver a Alice. Enquanto a Alice está conversando com a Idalina. E a Alice diz, ai dona Idalina, eu queria tanto que o Inácio voltasse logo. Ele aqui junto comigo, se eu estiver grávida, eu ganho um tempo. E a Idalina está distante e a Alice diz, a senhora não está me dando atenção. E a Idalina diz, ah, de se achar uma solução, Alice. Isso é importante, minha promissora mocinha, é ter o domínio da situação, entende? Manipular as pessoas. Alice pergunta se a Idalina tem esse poder. A Idalina diz que está prestes a ter. Enquanto isso, Guilmar está conversando com a Esther aflita. Ele diz que o Queiroz deixou um cartão do antigo salão da Esther com o nome da Esther de la Mare. Com ela e o cartão, sumiu. Esther diz, eu não acredito por que ele fez isso e por que você não destruiu o cartão. Mas agora a gente precisa saber quem teria interesse em pegar esse cartão, Guilmar. Quem? E a Guilmar diz, ah, também não é pra tanto, né? Você nunca escondeu seu passado de ninguém, nem do barão. E a Esther diz que a eleição para a associação está prestes a acontecer. E eu não posso permitir que o barão perca, entende? O Henrique, ele gosta tanto disso, ele irá ficar arrasado se alguém descobrir o meu passado e se atrapalhar ele, entende? E a Guilmar diz, ah, ele também não é nem uma florzinha de lótus, não é? Não vai derreter, se perder, não é, Esther. E a Esther diz, você não entende? Ele está gravemente doente. Não pode ter nenhum aborrecimento. Entende, Guilmar? Ele não pode sofrer aborrecimentos. Ele está com os dias contados. Enquanto o Higino vai até o jornal do Bartolomeu e oferece dinheiro para o Bartolomeu tentar descobrir por quantas andas o título de barão dele. E o Bartolomeu diz que não aceita dinheiro do Higino e ele vai tentar ver se descobre alguma coisa. Enquanto isso, a Bárbara chega na Ouro Verde para visitar Alice. A Olívia, assim que vê a Bárbara, corre, abraça, diz que está com saudades e não vê a hora de voltar para Morro Alto. E a Bárbara diz que sente saudades da Olívia, que a Olívia é como se fosse uma filha para ela. Na hora, Alice chega e diz, a senhora venha me visitar ou venha visitar a sozinha? E a Bárbara diz, olha, a Olívia está com ciúminho. Olívia sai e a Bárbara fica conversando a sós com Alice e diz que está preocupada com o casamento da Alice, porque o Inácio foi para a corte e não a levou. E Alice mente dizendo que ela não quis, que o Inácio insistiu, mas ela achou que seria maçante e preferiu ficar. E que o casamento dela está ótimo e que estão prestes a encomendar o netinho. Bárbara fica toda feliz e nisso a Guilmar está descendo as escadas devagarzinho ao ver a Bárbara tenta sair de fininho. E a Bárbara, assim que vê a Guilmar, puxa Guilmar, e diz que vai aproveitar e levar Guilmar para Morro Alto para ter mais uma aulinha de etiqueta. Enquanto o Bartolomeu fala para o Mariano que o Higino está tentando fazer de tudo para esse título de barão sair o quanto antes. Mas ele tem esperanças que o Queiroz não consiga esse título de barão para o Higino. E o Mariano diz assim, espero, mas ele tem que ficar esperando essa resposta, entende, o máximo de tempo. A fuga minha e da Olívia tem que ser logo antes de ele receber a notícia do título do barão. E o Bartolomeu pergunta se o Mariano vai tentar fugir pela Bahia mesmo. E o Mariano diz que é a única saída que ele tem. Enquanto isso, Quirino entrega para Idalina a correspondência e diz que Jesus estava ocupado com o casamento dele e da Azumira, que ele está organizando algumas coisas para a festa. Idalina é desagradável como sempre, abre a correspondência e há um convite de uma fazenda vizinha para um casamento, que irá durar dois dias e é para a família toda. E a Alice se aproxima do Abelardo e diz, ah, se o Inácio não chegar até lá, eu vou com você. Pega no braço do Abelardo, fica tocando no Abelardo e diz, ah, eu sempre quis ter um irmão. Mas agora que tenho, quer ir comigo para a cachoeira, Abelardo? Começa a ficar incomodado perto da Alice cada vez mais e diz que não pode, se afasta. Enquanto isso, na casa da Bárbara, a Guilmar está falando da Alice, do Abelardo, o que é bom para eles agora, aproximação, que descobriram que são irmãos. Bárbara começa a ficar incomodada com o assunto. E a Guilmar pergunta porque a Bárbara não teve outros filhos. E a Bárbara fica mais incomodada ainda com o assunto e diz que não quer falar sobre a família. E a Guilmar diz que a Bárbara, na alta sociedade, terá que falar sobre a família com as mulheres da alta sociedade. Bárbara diz, oh, dona Guilmar, no passado, no passado eu fiz uma coisa. Uma coisa que se alguém viesse a descobrir agora, eu perderia aquilo que mais prezo na vida. O amor do Higino. Bárbara confessa que fiz algo grave no passado. E a Guilmar diz, é mesmo, dona Bárbara, o quê? E a Bárbara diz, felizmente nunca ninguém descobriu o que eu fiz, dona Guilmar. Mas eu fiz algo gravíssimo. E, de repente, a Bárbara já começa a dar risada, desconversa, começa a perguntar sobre a aula de como usar leque. E Bárbara deixa escapar que tem um grande segredo do passado. Depois da aula, Guilmar chega na estalagem e pergunta para a Palmeira se ela não viu um cartãozinho vermelho no quarto dela. A Palmeira garante que não. E a Luzia jura que não pegou nada do quarto da Guilmar. Guilmar aflita, diz que precisa encontrar aquele cartão quanto antes. E ainda, por uma carta no trem para a corte e um anúncio no jornal do Bartolomeu. Nisso, Trajano chega e a Luzia vai atendê-lo. Enquanto na fazenda, o barão, Alice e Esther estão conversando. E o barão diz que todos irão ao casamento. E Alice diz, espero que o Inácio chegue até lá. Estou com tantas saudades. E o barão diz, nota-se que você sente falta do meu Inácio. E a Esther diz, todos sentimos falta do Inácio. E Alice diz, ai, eu fico perdida sem o meu Inácio perto de mim. Nisso, Leopoldo chega lendo o jornal. E diz que está no jornal que o encontro na corte com o imperador. Foi estendido por mais quatro dias. E se fizer mais sucesso, ainda será estendido por mais dias. A Alice fica super nervosa. Corre falar com a Idalina e diz, e agora? O Inácio vai demorar mais quatro dias ou quem sabe até um mês. Se for estendido esse encontro na corte, o que eu faço, dona Idalina? O que eu faço? E a Idalina diz, calma, Alice. O Inácio nunca irá descobrir que você o traiu. Nunca. E Alice diz, isso eu sei, porque a senhora tem certeza que jamais contaria. Nisso, o Quirino chega e avisa que o Isidoro está esperando a Idalina na biblioteca. Idalina vai falar com o Isidoro e diz que sabe que o Isidoro quer o cargo de secretário da associação. E que se ele fizer um favorzinho para ela, ela consegue mexer os pauzinhos e fazer com que ele seja o secretário da associação. E o Isidoro pergunta o quê? E a Idalina diz que ele precisa descobrir um endereço e sobre uma pessoa, sobre a Esther de la Mare. E o Isidoro diz que não quer fazer nada de errado para alcançar os objetivos dele. E sai, Idalina fica furiosa. E nisso, ela vai falar com o Clemente e diz que é para ele preparar o carro que ela vai sair urgentemente. Olívia pergunta se ela vai junto e a Idalina diz que não, que chegará depois das cinco da tarde. Assim que Idalina sai, Olívia comemora e diz para o Jesus que vai aproveitar que a bruxa saiu e vai se encontrar com Mariano. Jesus diz para a Olívia tomar cuidado, enquanto a Guiomar chega no jornal do Bartolomeu, quando o Bartolomeu não está. E diz para o Baldo que quer por um anúncio no jornal. O Baldo leu o anúncio e ri, mas ri muito ao ler aquele anúncio. E diz, tem certeza que a senhora quer pôr esse anúncio no jornal do Bartolomeu? E a Guiomar diz que sim. Enquanto isso, a Idalina chega na Morro Alto para falar com o Higino. E diz, Higino, você ainda quer ser presidente da associação comercial? E o Higino diz, por que me pergunta isso? E a Idalina diz, eu acho que você pode imaginar. E o Higino diz, pretende me ajudar? E a Idalina diz, muito melhor do que isso. Eu posso lhe dar o trunfo de que precisa para se eleger. Isso sim, esse foi o capítulo do dia. Essa bruxa da Idalina não cansa de se meter na vida dos outros. O que você achou, hein? Qual é o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!